Que isso doidona, já vandei, buscava a conta Se solta, se revela e logo perde o tempo Já vai mora, toma, 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 sobe, tá sobe, toma Vem aqui, tô falando, mas tá doido até da noite Com a ela, cê te vai comer, só que tô na vontade Com a ela, cê te vai comer, só que estou na vontade Se pede no APT, se pede no APT Pra ela, cê te vai comer, só que estou na vontade Com a ela, cê te vai comer, só que estou na vontade Com a ela, cê te vai comer, só que estou na vontade Se pegue no ABP, na frente pega-se Se pegue no ABP, se pegue no ABP Se pegue no ABP, se pegue no ABP Que isso doidona, já andei buscar uma coisa Ela se solta, se refira, e o abogado já pepou Se aprendora, toma, toma, sofre, pra lá, fome Para a minha, que a dolda me desta, tem a dolda naia Com a ela, se te vai fudir, se fico na putaria Com a ela, se te vai fudir, só ficou na putaria Se pegue no ABP, na frente pega-se Se pegue no ABP Se pegue no ABP, se pegue no ABP Com a ela, se vai fudir, só ficou na putaria pra ela é tipo fudim, só que vou na putdaria se pede tua e miadechinha na frente pega tudo se pede tua e miadechinha na'sança pra ela é tipo fudim, só que vou na putdaria Pra elas é que vai punir, só que tô na putaria Se pede no APP, na frente entrega-se Se pede no APP, se pede na frente entrega-se Esse é o Gravisede naquele pique, se inscreva no canal Mas esse é o Gravisede Sucessuca Mulherada